Oi! Emre aqui para a terceira e última parte do vídeo da coleção de Senhores Anéis da Igomoss. Só para lembrar o que foi falado nos últimos vídeos da Sociedade do Anel e das suas torres. Foram 184 figures lançadas na Gringolândia e 83 figures lançadas no Brasil. Todas as figures têm a escala de 1 por 29, com suas exceções, todas feitas de resina metálica e pintadas à mão. Algumas muito bem, opa, muito ruim. Como 83 figures é muita coisa, elas foram divididas em 3 vídeos no capa da filme. E nesse vídeo vão ser só as figures que aparecem no filme de O Retorno do Rei. Então, agora conferir as figures. Então, começando aqui pelo Aragorn, lembrando aquela situação de que todas as figures de longe são legais. Olha só, perfeito. E aí quando você aproxima, esse Aragorn é digno de pesadelo. Esse Aragorn deu muito errado, eu não sei, ele tem algum problema com drogas que não deu certo aqui. O Aragorn com a Palantir chamando o Sauron para treta. Tem que deixar ele assim para ficar legal. Aí tem outro Aragorn, o Aragorn com o filho. Olha que bonitinho, o garoto está lindo, mas a cara do Aragorn está errada. Então tem que virar ele rápido também. Tem que deixar ele assim, fica ótimo. Legolas, o Legolas na coroação do Aragorn. Poxa, essa roupa está incrível. Esse cabelo está maravilhoso, mas Legolas, o que aconteceu com seu rosto? Legolas, ele está muito não satisfeito com o que está acontecendo. Ah, não está impressionado. Aí tem esse Gimli. Gimli, nada a falar do Gimli. Ele é perfeito em todas as ocasiões, zero defeitos. Gimli, melhor personagem. Ó, lindo. O Pippin fazendo aqui um feitiço de Fireball. Mentira, é o Pippin olhando a Palantir quando falou que não era para fazer o negócio. Olha só, Pippin, cara de desespero absoluto. Nossa, tem que deixar ele tipo um dia assim para ficar legal. Com o Sam na Montanha da Perdição, olha só. Nossa, por que o Gollum é tão horrível? A disputa continua acirrada aqui para ver que Gollum é pior. Tem que deixar ele escondido, né? Fica legal. E aí o Frodo e o Sam também na Montanha da Perdição. Por que o Sam sempre fica bonitinho e o Frodo? Cara, o Frodo derreteu. Deu ruim no Frodo. Tadinho do Frodo. Tem que deixar eles de costas para ficar legal. Mas olha só os detalhes assim, de resto, exceto a cara do Frodo. Tá bem legal. Incrível. É mais um Frodo. Frodo escrevendo a história. Ele está escrevendo... Ele está fazendo umas pontinhas aqui, Frodo. Por que você está escrevendo esquisito? Também a escrivaninha é incrível, mas a cara do Frodo não. Passa rápido. Ó, que linda a cena. Tá aqui o Elrond. Olha o Elrond na coroação com essa roupa branca maravilhosa. Mas também... Por que que todos os elfos tem o mesmo corte de cabelo? Mas a rosto do Elrond para variar é... Deu certo não, hein? É Elrond. Putz. E tem esse outro elfo aqui. Esse elfo que estava seguindo a Arwen lá para levar ela para os portos. E aí a Arwen só resolve ir embora. Porque ela teve a visão lá do filho com o Aragorn. E aí ele fica muito tipo... Senhora. Senhora. Mas é verdade isso, senhora. Você está realmente indo embora. Tem uma falha no nariz dele. Que deixa a situação muito boa. Senhora. Tem esse outro elfo aqui. Esse elfo aqui aparece em que cena? Ele aparece quando ele reforja a espada do Aragorn. Que que era? Era Narcil que vira Anduril. Isso aí. É o Elfo Ferreiro. Ele está meio vesgo. Mas tá tudo bem, deixa ele assim. Lindo. Tem esse cara aqui. O Irolas. O Irolas tinha tipo um trabalho na história inteira. Ele tinha que ver se o Faramir estava vivo. Claramente ele falhou na missão. Nossa, ele está morto. E aí veio o Pipim muito tipo... Não cara, ele não está morto. Ninguém escuta o Pipim. Porque claramente o Irolas tem razão. Ele também está comprando com nariz, cara. O que aconteceu com o nariz dos personagens? E também tem que deixar ele de ladinho assim para dar certo. Esse soldado de Gondor lá quando... Olha só. Nossa, parece que fui eu que pintou esse escudo aqui. Que está muito zoado. Mas está tudo bem. Olha só. Nossa, a armadura está muito boa. É aquela cena em que os Trolls destroem a porta. E aí o Gandalf manda eles lutarem. E eles vão ficar tipo, vou ter que lutar mesmo. Mas você tem certeza? Então tá bom. Está aqui. Um cara de desespero. Por que ele está esquisito. Aí você tem o guarda. Lá que guarda as árvores. A impressão minha, você deve estar torta. Mas olha só. Vários detalhes. Essa capa é incrível. Eu adoro capas. A armadura é legal. Mas tipo, isso aqui não parece muito prático. Entretanto. E essa lança está muito torta. Caraca. Agora eu vim aqui. Mas tudo bem. Bonitinho. Aí ainda de Gondor você tem a árvore. Mas você tem a árvore branca. Ó. Não tem muito como errar a árvore. Não sei. A árvore é legal. Olha aqui uma das melhores figures. Porque não tem como errar, né? Então tipo... Árvore. É. Ótimo. Essas cara. Que devia ser um dos corsários. Quando o Aragorn sai lá da caverna dos fantasmas. Apelão. E mata do mundo. Ele está com uma flecha fantasma entretanto. Porque ele só não está segurando nada. Está vendo se foi eu que quebrou. Ou se já veio assim. Eu acho que já veio assim. Eu não reparei nesse cara no filme. Eu reparei no Peter Jackson entretanto. Mas esse cara eu não sei onde ele está não. E agora eu estou aqui. Caraca. As árvores são sempre muito legais. Essas tipo árvore. Uma árvore. Ó. Caraca. As árvores são muito bonitinhas. Que gracinha. Mas não é uma cerveja de táxi. Isso aí é um povo livre. Certinho. Isso aí. Valeu. E. Passando aqui para Dark Side of the Force. Sempre. Poxa o bruxão. É uma ótima figure. Ele é incrível. Só falta Elim para fazer o parzinho dele. E olha só. Todos os detalhes entretanto. Só que está torto. Mas eu nunca sei arrumar. Deixar assim. Porque senão eu quebro. E tem esse troll. Esse troll que está carregando as catapultas. Sempre tem um close nele no filme. Meu DVD sempre trava nessa parte. Eu não sei se é uma coisa geral. Ou se é com meu DVD. E também eu não entendo qual é dos trolls com tangas. Não estou. Não estou julgando. Acho que eles convêm. E aí tem esse troll de batalha. O troll de batalha. Quando eles entram pelos portões de Minas Tirith. Ele também usa tanga. Então. Aí que ele causou desespero nos soldados. Ótimo troll. Aqui outro troll. Aí tem o troll de armadura. O troll de armadura. Foi acho que o penúltimo figure que eu consegui. Então ele deu o maior trabalho. A armadura dele é muito legal. Eu não sei. Ele estava esgotado na loja. Todos os trolls usando tanga. Aí tem esse orc. O orc sentinela. Que reza a lenda. Quando ele está tipo nos portões de Mordor. Quando a galera do Aragorn chega lá. Para chamar Sauron para treta. Não sei. Eu não realmente procurei ele no filme. Então. E o dedo dele está torto. Ele está aqui. Bonito. O que mais? Aí tem esse soldado orc. Esse soldado orc. Eu quebrei ele também. Porque desculpa. Vacilo. Eu sei. Eu sou um fracasso. Ele estava segurando tipo uma picareta. Não sei onde foi ela para parar não. Eu nunca consegui arrumar. O orc está aqui. Nossa. Zoado ele. Aí a Laracra. Xelob. Poxa. Ela é lindinha. Uma das sigars mais perfeitas. Mas ela também está com o bracinho quebrado aqui. Mas mal dá para reparar. Mas eu não sei se fui eu. Ou se ela já veio assim. Não sei. Linda ela. Aí tem esse cara. Um tenente orc. É o cara que encontra o Frodo quando ele está pseudo morto. E manda a galera levar ele para dentro. E revela para o Sam que o Frodo não está morto. Poxa. Para que né. Tem até um chicote também. Por que muitos orcs tem chicotes? Aí tem esse outro orc. Com chicote também. É tipo. Os orcs tem algum problema com chicote? Esse cara. Depois que o Frodo e o Sam já estão nas armaduras de orc. Tentando chegar na montanha. Ele obriga o Sam e o Frodo a entrar numa. Sei lá. Numa marcha de orcs. Batendo eles com chicote. Quando eles estão de armadura. Eu não sei quanto é eficiente. Isso é entretanto. Aí ele está lá. E aí aparece esse outro cara. Aparece esse outro cara. Esse outro cara que desconfia. Porque o Frodo está muito desmaiando. Sei lá. A pressão dele deve estar baixa. E aí ele está indo até lá. E eles conseguem fugir fingindo uma briga. Olha só. Ele tem um olho faltando. Ele é ridiculamente bem feito. Para alguém que aparece por 3 segundos de tela. E aí. Baradun. A torre do olho de Sauron. Bonitinho. Ele aparece no primeiro filme. Lá. Quando o Frodo coloca o anel. Depois de tentar fugir do Boromir. Mas eu resolvi deixar ele aqui para o terceiro. Que fica bem mais legal. Olha só. Que gracinha essa torre. E o último temos Gollum com o anel. Gollum também na categoria de que Gollum é mais feio. Esse aqui não está tão horrível assim. O anel logo antes de ser empurrado para a morte. E cair na lava. Nossa manhã na lava deve ser uma situação horrível. Então é muito difícil para conseguir. Eu tenho um anel uma última vez. Que bom. Fico feliz por você viu. Que incrível. E essa é a última figure. Essas são todas as figures que aparecem em O Retorno do Rei. Se eu errei alguma figure. Peço perdão pelo vacilo. Porque não dá para saber de tudo. É muita figure para saber a respeito. Se você tem interesse em começar ou completar sua coleção. Você pode dar uma olhada no site oficial da Eagle Moss. Na Amazon. Na Submarino. Na Saraiva. No Mercado Livre. Na Comics Bookshop. E no grupo de Facebook. De compra, venda e troca dessas figures. Não esquece de deixar seu like. De curtir o canal. De deixar seu comentário. E se quiser me seguir no Instagram. Ele está por aí em algum lugar. E é isso aí. Até a próxima.